O que é mindset? É o meu jeitão de ser. Como é que eu mudo o meu mindset? Através da minha visão de mundo. Então, o que eu preciso mudar para melhorar o meu tempo? Minha gestão do tempo, minha efetividade e minha produtividade. Primeiro, eu preciso ver o tempo de uma maneira diferente. E aí nós temos o Kronos e o Kairos. O Kronos, que é o tempo pelo tempo, e o Kairos é o tempo certo de fazer as coisas. Então, essa é a questão do tempo. A produtividade, o que é produtividade para uma efetividade? É eficiência mais eficácia. Eficiência é custo, eficácia é o resultado que eu gero por esse custo. E depois nós temos uma outra questão, que é efetividade. E eu preciso ser mais efetivo. O que significa isso? Efetividade é o impacto que eu gero no meu dia a dia. Não, Nelson, é uma coisa bem interessante no nosso dia a dia, que a gente fala bastante de tempo, a gente fala bastante de produtividade e a gente esquece um pouquinho dessa questão de efetividade, né? Não, sem dúvida, Márcio. Até uma das coisas que eu gostei muito dentro do Mindsetividade, que para mim foi algo que gerou um impacto positivo muito rápido, foi essa questão da própria palavra efetividade. Eu já vivenciei algumas outras metodologias dentro de gestão do tempo e a gente sempre ouve muito falar que a gente precisa ser produtivo, que a gente precisa saber priorizar, precisa saber cuidar do que é importante ou não importante. E eu me peguei muitas vezes sendo uma pessoa que executava demais, sempre fui muito executor. Então, eu sempre produzi muito no meu dia a dia. Mas a partir do momento que eu entrei dentro do Mindsetividade, que eu vi esse conceito de Mindset, essa questão de qual é o impacto que eu estou gerando com tudo aquilo que eu produzo, foi que o negócio deu um estalo para mim e eu vi que realmente sem a efetividade, sem esse Mindset alinhado entre tempo, produtividade e efetividade, de nada adiantar eu saber fazer um planejamento muito bom, saber me organizar, mas se tudo aquilo que eu faço não gera um impacto positivo no que eu realmente estou buscando para mim e também para os outros que estão envolvidos naquilo que eu delego e demando ao longo do dia a dia. E uma coisa importante, né, Nelson, nós fomos ver dentro de tudo que a gente está falando de Mindset, a gente precisa ter clareza de um objetivo comum. Quando a gente tem clareza do objetivo comum, a gente sabe para que a gente está indo, né? Com certeza. E dentro disso, nós precisamos ter o parâmetro do tempo. Não adianta eu ter clareza do meu objetivo comum se eu não tenho o parâmetro do tempo. Minhas prioridades e o meu planejamento, junto com o que nós chamamos de agir, que é haja, negocie, interprete e celebre. Vou dar um exemplo, uma reunião, por exemplo. Você tem clareza de onde você quer chegar, o parâmetro do tempo, as prioridades de planejamento e o agir, você vai conseguir ter muito mais foco na reunião. E quando as coisas saem do trilho, você diz, olha, para onde a gente está indo? Olha, isso daqui não faz parte disso daqui. E a gente consegue realmente ser mais efetivo, porque a gente tem clareza das coisas, né, Nelson? Sem dúvida. Principalmente nos dias atuais, a gente vê várias pessoas saindo, fazendo tudo o que surge, tudo o que aparece e que é delegado, mas as pessoas não têm clareza de exata do que elas estão fazendo e o porquê que elas estão fazendo. E principalmente reunião. Reunião, hoje em dia, antes era artigo de luxo, né? As pessoas, elas se sentiam importantes em participar de reunião, mas hoje em dia a gente vê uma infinidade de reuniões que as pessoas participam e que elas simplesmente estão indo porque foram convidadas, estão lá seguindo um invite que chegou no e-mail delas, e que na maioria das vezes são reuniões que as pessoas saem sem saber o porquê que elas participaram e sem saber a necessidade da participação delas lá. Então, esse parâmetro de tempo, essa clareza de objetivo, ela impacta diretamente na nossa efetividade. Sous-titrage Société Radio-Canada